O vídeo de hoje vai ser o que eu pedi versus o que eu recebi. Eu pedi metade das coisas de roupinhas e a outra metade das coisas de decoração. Vocês lembram do vestido? Aquele meu vestido de onça? Eu tenho um vestido de onça maravilhoso. Ai meu Deus, eu não abri nada, tá? Eu abri aqui agora com vocês. Eu amei tanto ele, ele veste tão bem que aí eu pedi nesse mostarda floral. Que coisa mais linda. O zíperzinho na lateral aqui. Perfeita, gente. Maravilhosa essa calça. Eu amei. Amei, amei, amei demais. Para. Sem condição. Olha isso. Gente, que jaqueta style. Ai não, mamãe. Perfeita, gente. Olha que linda. Super bem acabadinha. Gente, muitas de vocês, eu tenho certeza que vai achar feio, vai achar horroroso, muito feio, muito horrível. Mas é o calçado do momento. Eu vou usar demais. Demais mesmo. Começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, dois vídeos no dia de hoje, hein? Vou te contar. Nunca fiz isso na minha vida. Mas hoje no canal, dois vídeos para vocês. Um do projeto. Projeto 21, desafio 21 dias. E agora o vídeo da Shein para vocês. Diretamente do meu quarto, da minha cama. E eu quero mostrar alguns recebidos. O vídeo de hoje vai ser o que eu pedi versus o que eu recebi. Eu pedi metade das coisas de whole pictures. E a outra metade das coisas de decoração. Já que a gente se mudou e tal. E aí eu vi que tem várias coisas de decoração lá. Inclusive, tá rolando uma super sale chamada Big Sale. De 27 do 11 a 23 do 12, gente. Com produtos até 85% de desconto. Vocês têm noção? Não têm noção. Gente, 85%. Bizarro, né? E aí eu vou mostrar dentro desse link. Que inclusive está aqui no primeiro link na descrição. Dentro desse link, as minhas escolhas que eu fiz. Com 85% de desconto. Eu consegui já o descontinho antes. E aí tem desconto para vocês também. Meu desconto, assim. As peças já estão baratas. Aí você vai lá, fecha seu carrinho. E você coloca lá. Curvelo 15. Aí você ganha mais 15% de desconto. Gente, sério. Tem que aproveitar, tá? Mas enfim, vamos lá. Vou mostrar as roupichas primeiro. As coisas de usar em mim, assim. Acessórios e tal. E depois vamos para as decorações. Primeira peça. Gente, vocês lembram do vestido? Aquele meu vestido de onça. Eu tenho um vestido de onça maravilhoso. Ai, meu Deus. Eu não abri nada, tá? Eu abri aqui agora com vocês. Um vestido de onça maravilhoso. E agora, eu amei tanto ele. Ele veste tão bem. Que aí eu pedi nesse mostarda floral. Que coisa mais linda. Que perfeição de vestido. As costas dele, toda aberta com esse X aqui. Ele é perfeito, maravilhoso. Veste muito bem. E aí ele tem várias outras cores. Ele tem uma onça vermelha, se não me engano. E aí ele tem o rosa bebê desse aqui. Um verde turquesa. E esse mostarda que eu amei. Eu acho que essa cor aqui cai muito bem pra mim, sabe? E, nossa, lindíssimo. Esse aqui sem erro. Esse aqui eu não tenho dúvida nenhuma de que fica bom no corpo. E é isso. Amei tanto que peguei uma outra estampa dele. Do mesmo modelo. Segunda peça. Falando nisso. Falando em peças que eu amei tanto que eu peguei de novo. No outro vídeo eu mostrei pra vocês um conjuntinho de beijinho. Em uma camisa, em um short de linho, assim. Usando muito ele, tá? Inclusive, usando demais. Eu uso com um croppedzinho da Shein também. De tricô por baixo. E ele todo abertão, despojado. Agora eu peguei esse verde militar. Perfeito, gente. Ele é perfeito. Veste muito bem. Compra sem erro. Compra, assim, a certeira, sabe? É. Quando eu usei, eu postei no Instagram. Eu usando, né? O dia que eu estreei ele. E um monte de gente perguntou. Onde eu comprou, onde eu comprou. Foi na Shein. E aí tem várias cores, sabe? E aí eu peguei o beijinho, que é sem erro. Esse aqui também, sem erro. Esse verde oliva, assim. Não é bem um militar. É um verde oliva que tá super em alta, inclusive. Perfeito. Agora vamos falar de brilho, né, gente? Ó. Já vi que tem brilhos aqui. Não lembro direito o que eu escolhi. Mas vamos lá. Nossa. Nossa. Uma calça, gente. Uma calça. Essa aqui eu vou usar no Réveillon. Certeza. Réveillon. Vai ser aqui em casa mesmo? Mas, gente, que calça linda. Uma pantalona toda maravilhosa. Toda de paetê. Toda forradinha. Ou seja, não machuca a pele. Não tem contato nenhum do paetê, né? Da lantejoula com a pele. O zíperzinho na lateral aqui. Perfeita, gente. Maravilhosa essa calça. Eu amei. 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 Amei demais. Próxima. Pelo que eu vi, tem brilhos aqui também. Ah. Nossa. No. Nossa. Olha isso. Para. Sem condição. Olha isso. Toda de paetê, tá? Toda de lantejoula. E ela é forrada. Ou seja, não tem contato com a pele. E ela é toda de plush, sabe? Toda de camurcinha, assim. E paetê. Gente, que jaqueta style. Perfeita. Maravilhosa. Amei. Amei. Amei demais. Ai, que lindo. Gente, são duas peças aqui. Um conjunto. Eu adoro comprar conjunto, né, Shin? Porque, sei lá, eu tenho a impressão, assim, que é peça única. É look completo, sabe? Tipo, ali eu comprei uma calça e comprei uma bomber. Ai, eu tenho que pensar num look pra bomber e um look pra calça. Nesse caso aqui, fechou. Eu já tô com o look prontinho. Eu com a calça. Gosto de comprar vestido. Gosto de comprar conjunto. Porque, assim, já tá com o look completo, né? Ela é nessa pegada mais utilitária, assim. Né? Com esses bolsos cargo. Mais curtinha. Toda de camurça. Que linda. Juro. Que perfeição. E a calça com elástico aqui. Ou seja, não tem erro. Bolso faca aqui na lateral. Perfeição da natureza esse conjunto. Essa cor também tá super tendência. Super. E é uma cor que me cai muito bem. Tá na minha cartela de cores. E aí tem várias outras cores lá. Mas essa cor aqui eu amo. Acho que cai... Acho, não. Tenho certeza que cai muito bem pra mim. Porque é uma cor que está na minha cartela de outono escuro. A última peça de roupa. Vamos lá. Gente, eu peguei... Essas peças que estão na promoção agora. Tem bastante vestido. Tem bastante roupa de verão. Mas tem bastante casacos. Bastante... Tipo, essa bomber. Ela é mais quentinha. Sei que agora a gente tá entrando no verão. Mas logo vem o inverno, né? Olha esse blazer. Eu amo investir em blazer. Já trouxe aqui alguns conteúdos pra vocês. E eu falo sempre. Alguns conteúdos de moda, né? No caso. Eu falo sempre da terceira peça. Eu amo investir no blazer. Blazer é uma coisa que vai bem com tudo, sabe? E deixa qualquer look elegante. Aí eu peguei esse aqui. Todo quadriculado. Maravilhoso. No xadrez. Ele é mais alongado. Perfeito, gente. Amei. Todo super bem acabadinho. Todo forrado. Incrível. Acabamento incrível. Tecido incrível. Bem estruturado. Perfeito. Agora, não é roupa. Mas é um acessório. Ai, não, mamãe. Que mochilinha linda, gente. Eu queria uma mochila. Porque eu só tenho bolsa, bolsa, bolsa. E aí eu queria uma mochila. Essa aqui é uma... Ó, eu posso usar tanto assim, de lateral, quanto como mochila mesmo, ó. Olha só que legal. Perfeita, gente. Olha que linda. Super bem acabadinha. Ela tem bolsinhos na lateral. Tem um bolsinho aqui escondido. Bem legal isso. Interessante. Aí, aqui, ela tem um bolso aqui. E aí dentro, os compartimentos normal. Com zíper. Aqui na lateral, pra colocar celular. Gente, que linda. Que fofinha. Amei essa mochila. Fora a cor, né, gente. Que a cor é uma cor que vai com tudo. Vai com qualquer, qualquer roupa. E... Nossa, vou usar demais. Ah, eu falei que era o último, mas não é o último, não. De acessório, né. Mais um acessório aqui. Gente, muitas de vocês, eu tenho certeza que vai achar feio, vai achar horroroso, muito feio, muito horrível. Mas é o calçado do momento. Eu tava querendo tanto. É uma rasteira e ela é toda fofinha, ó. Toda gordinha. Ela é tendência, tá, gente? Ela é tendência. Não adianta. É um calçado super fashionista e mega, ultra confortável. O que mais que eu quero da minha vida? Conforto e tendência. Eu sempre tô tentando alinhar essas duas coisas. Eu tenho certeza que isso aqui eu vou usar demais, demais mesmo. Ai, gente, que amor. Ai, vou fazer a unha. Vou fazer a unha na manicure, chinelão. Jamais. Porque eu tenho outras rasteiras, mas elas são todas assim, de tira assim, sabe? Agora não. Pronto. Os problemas estão resolvidos. E ainda ela é em saltinho. Não que eu precise, né. Um 7'3 de altura. Mas linda. Eu amei. Eu amei. O que eu fiquei chocada é que na Shein tem vários itens de decoração, tipo, mini estátuas. Até vazinhos. Claro que não vasos de cerâmica, né, que quebra. Mas, olha esse daqui, gente. Olha o que eu vi ele. Eu achei ele tão lindo. Todo geométrico. E ele é plásticozão, sabe? E aí, mas assim, se você coloca ele num lugar, assim, estratégico, ninguém vai dizer que é plástico não, tá? Ele é muito lindo. E aí tem um rosezinho também, um beijezinho. Eu peguei esse tom de cinza mais esverdeado, assim. Achei bem bonito. Segundo item, gente. Esse aqui eu, vou ser sincera, não sei se eu vou usar tanto assim. Achei bem bonito. Mas ele é pra amarrar a cortina, sabe? Porque lá embaixo, a cortina é comum. A cortina da sala é gigante. Aí dá pra afofar ela um pouco e amarrar. Ele é bonito. Bonito e combina lá com as texturas, as palhas naturais, né? Os elementos naturais lá da sala. E eu acho que talvez eu vou usar assim lá na sala. Achei bem legal esse aqui, ó. Bem bonito. Assim como roupa, tem umas coisas que tu olha assim, né? Mas tem muita coisa legal de decoração, né, Shein? Eu amei. Inclusive eu comprei umas coisinhas de Natal que tá pra chegar. E agora que eu vou fazer uns mimozinhos pra dar pros parentes aí no jantar. Gente, esse aqui é chique, tá? É chique, assim. Eu tô vendo que todas as revistas e tal de decoração tem um lance assim em cima da mesa, sabe? Como decoração mesmo. E aí eu comprei esse aqui. Eu achei bem chique. Bem chique mesmo. Todas as revistas de arquitetura, de decoração, design, sempre tem essas correntão assim, bem natural, né? Com elementos naturais mesmo, de madeirinha e palha e tal. E fica bem bonito. É um item que eu vou deixar aí alguma mesinha, enfim. Vou usar com certeza. Com certeza já vou achar um lugarzinho pra ele. Suplá, gente! E é todo de trama natural, natural. Naturalmente sintético, né? Mas todo, todo imitando assim uma palhinha natural. Muito fofinho. Achei muito, muito lindo. E é muito, muito barato. 85%, né? Então, aí eu peguei quatro dele. Eu queria ver realmente com os meus olhos como eles são, né? E agora sim, vou comprar o restante. Pra fechar, dez. Muito lindo. Vou usar agora no Natal certeza. Porque a Tia Lee está fazendo de tricô? De crochê? De crochê. A Tia Lee está fazendo de crochê vermelho. Daí dá pra fazer uma composição. Esse aqui por baixo, ou de crochê por cima. Vai ficar lindo. Porque ele tem esses tons de dourado e palha, né? E tom natural, assim. E mais quatro decoraçõezinhas. E olha só que bonitinho que vem. Tudo bem embaladinho. Pra não ter perigo de... Ó! Tá tudo bem... Gente... Ai, que amor! Eu peguei três esse kitzinho. É um kit que vem em três peças. De esculturazinha. Eu queria que fosse maior, né? Eu pensei que fosse maior. Mas dá todo um charminha. Ai, que lindo! Já vou colocar lá no nicho da cozinha. Amei! Apaixonei! Mais uma esculturazinha. Olha que lindo! Esse aqui é pra colocar sentadinho, assim, sabe? Nossa, eu amei! Toda dourada, toda maravilhosa. Que acho que eu vou deixar aqui no nosso quarto. Lindo! Lindo, lindo demais! Amei! Olha esse aqui, que coisa mais fofa! Eu e o Gabriel. Ai, mamãe! Eu amei! Textura linda e parece uma pedra. Mas é tudo plástico, gente. Tudo prástico. E o último, e não menos importante... Ó, que lindo! Uma pena de metal. E aí ela tem essa basezinha aqui, toda no granulite, sabe? Que lindo! Amei, gente! Todas as minhas compras eu amei. Super amei! Quero saber o que vocês acharam. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses itens que eu mostrei aqui pra vocês, eu vou deixar todos os códigos aqui na descrição. E, gente, 85% do dia 27 ao dia 13 do 12. Então, assim, não fiquem de fora dessa. Não esqueçam de usar o meu cupom com o Velo 15, que vocês ganham mais desconto ainda. Eu não ganho nada nem em cima disso, tá? Financeiramente. Mas vocês ganham... Eu ganho, inclusive, porque eu uso o meu próprio cupom. Afinal de contas, gente, eu compro bastante, tá? Comprei o lookzinho de Natal das meninas. Comprei o lookzinho de Réveillon. Eu tô praticamente só visto o Xim na vida, que essa aqui é a Xim também. E é isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!